Hoje é um dia muito especial para o Lajota PVP. Nosso Mano Mente está voltando de viagem literalmente daqui a algumas poucas horas. O que significa? Está na hora da trollagem. Eu andei estudando um mod do Minecraft específico para fazer a nossa trollagem e eu já sei como eu vou fazer ele. Porém, digamos que são muitas coisas para fazer. Por isso que antes sequer do Mente voltar, eu já vou começar a me preparar. E o primeiro passo disso está sendo... Olha essa casa dele, está com todas as janelas fechadas. O meu plano é criar uma farm infinita de tigre e colocar tudo aqui dentro. É a farm de rocamboa. Nossa, eu quero ver muita reação dele. E uma coisa que muitos não imaginam mais para começar a fazer essa farm, o primeiro passo é mais simples do que todos imaginam. Eu vou ter que andar pelo mapa e eu vou ter que achar algumas vacas. Ou por ovelha, eu não sei se dá. Por causa que como eu vou fazer uma farm gigantesca de tigre, eu preciso que eles não me ataquem. E o único dia deles me atacar pelo amor de Deus é dropando carne. Mano, eu estou animado demais para o episódio de hoje, sério. Ah, por sinal, eu voltei a postar vídeo todo dia. Então começou ontem, hoje está sendo de novo. Então quem quiser dar uma fortalecida e deixar no gostei, pelo amor de Deus, não vou reclamar. Quem quiser mandar para um amigo se inscrever, melhor ainda, não vou reclamar em dobro. Obrigado, viu? Como eu sei que vocês vão brigar comigo por causa da minha saúde, relaxa. Se algum dia eu estiver cansado ou não estiver bem para fazer um vídeo, eu prometo que eu vou descansar. Não para de brigar comigo nos comentários, pelo amor de Deus. Eu sou um youtuber. Eu acho que eu sou o único youtuber que se eu posto vídeo frequente, eu levo xingo. Normalmente os youtubers falam assim, ó, o pessoal comecei, ah, o vagabundo não está postando vídeo. Ah, vai postar só quando acabar o dinheiro. Sei lá o quê, fica brigando. Comigo não é. Para de postar, vai descansar. Mas o que é isso, cara? Eu sou um youtuber reverso. Enfim, cadê a vacaada? Cadê a boizada? Alô, boa tarde. Pena que não dá para dropar esse preço infinito que eu tenho, né? Ia ser extremamente prático. Meu Deus do céu. E carinha de peixe eu acho que não funciona. Aqui o tigre tem um paladar refinado, né? Porque a forma de continuar zanzando aqui já já eu acho. Eu espero. Mano, que marca de formiga é essa que tem 6 metros? Já tirei os matos para vocês verem mais fácil. Ó, a formiguinha, a formiguinha já parece um tênis tamanho 46. Aí a formigona, meu Deus, parece um labrador. Será que dá para ter um formiguinha? Oi, gente, pela manhã, boa tarde. Como é que vocês estão? Olha, eu sei imitar vocês. Eu achei muito bonitinho porque elas sobem nas árvores e elas pegam as folhinhas para ter comida e elas voltam. Depois eu vou pesquisar mais como funcionam elas. Vai que dá para a gente fazer alguma coisa legal? Tipo um formigueiro. Quer dizer, ali era um formigueiro, mas um nosso. Um parede de vidro para nós ver e tal. Se alguém souber por aqui, também comentei, pelo amor de Deus. Ô, não, mas agora assim, falando sério. Não acho nada. Ah, achei. Eu vou precisar de no mínimo umas 15 carnes. Tome. Temos duas. Temos quatro. E temos quatro. É, vamos por favor. Ó, vamos pegar um pouquinho desse aqui também. Tome. Porque ele aceita as duas. Isso daqui, no caso, existe uma chance de ele estar tudo errado. Por causa que, quando eu dropo a carne para o tigre, ele dá um encantamento para a gente, que é a bênção do tigre, se não me engano. Que daí, com isso, ele para de atacar a gente. Engraçado essa estátua. Gostei. Aí, assim, existe a chance de só funcionar para o tigre que eu dobrei a carne. Se não funcionar para todos, aí lascou. Mas vai dar certo, eu confio. Mano, se ali não tiver carne, eu não sei onde vai ter. Que tamanho do negócio. Ô, pior que parece que parece uma padaria, um quiosque dos villagers, né? Vibe. Até que tem a música interessante, mas a real é que vários dos que estão aqui a gente nunca vai usar. Bom, aqui no primeiro andar não tinha nada, mas vamos continuar explorando. Maçã, flecha, poxa, vários na... Eu acho que não tem. Eu tô achando genuinamente que não tem. O flauta, a flauta é vibe, se liga. Legal, né? Ah, mas a parte que a gente queria, que era as carnes, realmente não achei. Mas tudo bem, já tem 7, 8 e 9 se somar aqui. Vamos explorar só mais um pouquinho para ver se já chegou numa quantia boa. Ó, peguei um montão de carninha, enquanto tava voltando pra casa, eu achei um canhão. Um barco, navio, flutuante e itens. De quem que é, será? Ah, casa do Serra. Pera aí, casa foi uma palavra forte, né? Mas achamos o terreno bardinho dele. Enfim, vamos pra casa. Melhor, já pegou bastante carninha. Tá, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar todas essas porcaria aqui que eu tenho na minha mochila e vou guardar as carninhas nela. Também vou guardar essa aqui de frango, porque vai que funciona. Aí, só pra liberar um espacinho. Aí, na hora que a gente conseguir os tigres, vamos ter as carnes aqui pra domesticar eles. Por sinal, deixa eu tirar essas mochilas daqui que eu não tô usando agora. E agora é o momento que a gente vai iniciar as coisas pra poder fazer a farm de tigres. Bem doido isso, né? E o primeiro passo, a gente vai pegar quatro gravetos, colocar um no meio, pegar duas lãs e fazer um cotonete. Agora, com o cotonete Simons, nós vamos usar ele pra pegar um DNA. Ó, deixa eu ligar a TV aqui, ó. Por exemplo, ó, aqui tem um Steve. Se a gente passar o cotonete na orelha dele, pega o DNA do humano. Deixa eu ver que mais que nós temos aqui. DNA do Ardeão. DNA do videogame. DNA do emoji. DNA do coração. E o mais importante. E o DNA da promoção. Eu mandei uma mensagem pro dono da loja conversando com ele. E ele liberou uma promoção pra essa semana de 20% de desconto nas sopas do canal. E a gente é a única pessoa que tá fazendo essa promoção em toda a loja. Então, se vocês quiserem comprar roupa e ainda não deu tempo dessa promoção que teve agora, a gente conseguiu fazer mais uma. Então, além da promoção que já tem nas sopas, na hora que você comprar, usa o cupom LGGJ20. Vale lembrar que vai durar pouco tempo, então bora aproveitar o quanto antes. Certo, e agora que a gente já sabe como funciona o cotonete, temos que achar o tigre. E temos um grande problema nessa parte. Porque, um, temos que achar o tigre. Dois, não sei onde acha. Então, agora a nossa vida se resume ao quê? Mandar mensagem. Alguém sabe onde tem o tigre? E como eu conheço meus amigos, eles não vão querer ajudar? Eu vou colocar algo pra melhorar isso. Pago quinzão. Aí, os interesseiros vão responder, eu acho. Alá, 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 alá. Obrigado, obrigado. Aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó. Eu falei, eu falei. Mas tudo bem, se tiver mesmo, nós paga o quinzão. Ó, a gente vem pra cá pra teleportar pra casa do Apu. Será que é o rocambole? Porque ele fugiu. Mano, que marca de tigre é essa? É impressão minha ou tinha um... Um negócio nas costas dele. Ó, eu dei uma boa olhada aqui nessa montanha perto da casa do Apu e não tem nada. Mas na sabana, pelo menos nos documentários, tem uns par de bichos selvagens, né? Então, né? Né? Ou não? É aparentemente... Manda aqui, ó. House, onde você tá? Porque às vezes ele sabe. Daí, não consegue falar com ele. Não é acha, né? Aqui. Onde? É aqui. Onde que é aqui? Do Apu. Tá, vamos voltar lá pra casa do Apu, porque aparentemente o House sabe de algo. E eu não. Olha, olha, olha. Para de se mexer. Ou ele não é o Harz? Harz? Oi. Você é um mentiroso. Mentiroso. É, eu vi. É o meu, não, não, não. É a nossa resposta. Você tem asa? Me empresta a asa, por favor, pra procurar. Calma aí. Calma aí. Vem aqui comigo. Tô calmo. Tô indo. Tô indo. Pelo amor de Deus. Eu acho que é aqui. Calma aí. Calma aí. Oi, tudo bom? Você não voa, não? É, o mente falou assim. Ah, eu vou te fazer uma asa. E daí ele foi viajar. Ó, quebra galho. Vai dando impulso. Como negócio? Vai. Só ir pra frente até pegar impulso e subir. Pronto. Harz, eu tô voando. Tá, o House arrumou esse negócio aqui pra nós. Eu não sei nome disso aqui, não. Mas com isso, aparentemente, dá pra dar um grau aqui na cidade, né? Aqui, ó. Os olhos de águia. Os olhos... Nossa, pelo amor de Deus. Rock'n'Boller? Como que pousa? Esse aqui tá meio alto pra não saber como que pousa. Pelo menos, graças ao House, a gente tá com uma visão privilegiada aqui, hein? Mas, aparentemente, real. Nada. Paia. Gente, eu tô indo até o House, mas eu tô com um problema grave. House. Como porza? Eu não sei pousar, gente. Eu não sei pousar. Oi, eu tô procurando ele. Eu quero parar de voar. Como para? Ah, shift. Mano, eu vou cair. Mas não, é shift mesmo. É que, normalmente, o botão de agachar, a gente sai do veículo. Mas não, tem MJ. Pois é, pelo amor de Deus, vai ter um tigre. Beleza. É, aparentemente, isso com certeza vai ser a parte mais difícil de toda a trollagem. Mas tá de boa. A gente tem comida infinita, armadura boa, e tem como andar e até voar se precisar. Então, eu vou dar uma explorada em tudo, até ver se a gente acha o Rock'n'Boller segundo. Ou é o terceiro? É, infelizmente, eu tô há mais de 40 minutos em live e a gente não acha uma única unidade de tigre. O Rock'n'Boller deu fuga. Mas, tudo bem, porque o mente, ele vai aparecer ainda hoje. O que significa que eu posso fazer, literalmente, toda a farm que eu preciso pra fazer a trollagem. E depois, eu procuro o tigre. Aí, pelo menos, vai dar tempo de eu fazer tudo antes do mente chegar. Eu espero. Sem mais enrolação, então, vamos começar, porque não dá pra perder tempo, pelo amor de Deus. Ó, partindo do ponto que a gente tivesse o DNA do tigre, o cotonete ia ficar verde. E com isso, a gente ia misturar ele com uma semente e um balde de experiência. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o balde de experiência. E pra fazer ele, eu preciso de um tanque de dreno. Que é um tanque que, quando a gente pisa em cima dele, ele vai arrancar XP do nosso corpo. E, como vocês podem ver, eu tenho muitos níveis. Então, vai ser tranquilinho. No caso, é XP. O dreno, eu não tenho nada. Vamos começar com as barras de ferro, que é fácil. Esse vidro, até que é fácil. Então, beleza. O funil também é fácil. E o grande problema é o olho do Ender. Que, ó, eu tinha pra fazer um. É, mas eu preciso de mais uma pérola do fim. Pra minha sorte, toda hora tá esparnando. Então, é só derrotar um Ender. Vou mandar uma mensagem clássica aqui no chat. Não dormir. Torcer pra eles lerem. Ok, estamos aqui na floresta que, normalmente, toda hora tem Enderman. Mas, como eu tô procurando, obviamente, agora não tem. Talvez, se eu for ali, é uma boa, porque é uma planície. Mas, eu também lembro que, pra cá, tem um deserto. E, no deserto, nasce muito fácil. Então, vamos olhar nos dois. O importante é achar. Boa tarde. Oh, eu acho que eu vi alguma coisa. Literalmente nada. Boa tarde. Boa tarde. Enderman. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, rápido, rápido, rápido. Eu até esqueci de fazer o barco pra usar aquela tática, mas nem vai precisar. Olhei no olho dele, pode vir. Ué, não vai vir? Vem lá. Aí, ó. Agora é simples. Derrota ele e torce pelo melhor. E não deu o melhor. Ele trampou um fragmento de pérola. Eu preciso de quatro pra conseguir uma. Mas, tudo bem. Vamos continuar dando na floresta e vamos ver se a gente acha. Até porque é só uma pérola. Se fosse várias, aí ia ser um problema. Gente, é o seguinte. Eu tô explorando faz um bom tempo e eu também não acho Enderman. Aparentemente, não existe mob nesse mapa. Mas, pra nossa sorte, eu acabei de achar uma dungeon. E normalmente nessa dungeon tem vários tipos de itens. A casa do mente. Vamos roubar nosso amigo pra poder trollar ele. Aí, ó, ele tem um montão. Deixa eu pegar uns fragmentos aqui, ó. Mistura com o meu. Ah, foi. Vou falar pra vocês. Essa dungeon aqui é boa. Nunca vi não ter nada nessa. Sempre que eu quero alguma coisa, eu acho. Agora é fácil. Coloca essa pérola que a gente achou numa dungeon. Mistura com o podblazer e vamos ter o olho do Ender. E agora a gente finalmente tem o tanque. Com o tanque em mãos, a gente pode colocar ele, por exemplo, aqui. E como vocês podem ver, só de eu ficar aqui em cima, a XP tá acumulando. E tá descendo também, como vocês podem ver. Acho que foi. Tá, agora eu faço um balde e pego um balde de XP. GG. E agora que a gente tem o balde de XP, eu vou deixar tudo pronto aqui, ó. Pra quando a gente tiver o DNA do tigre, poder fazer a trap. Mas, do nada, a Dina veio aqui com uma coisa insana. Só que eu tô fingindo que eu não sei, tá bom, gente? Porque eu tô gravando, tô fingindo que eu não sei. Dina, nossa, que visita inesperada. Oi. Falou a minha voz. Oi de novo. Ah, ó. Tigre. Sim, e o nome dele vai ser Little. Little. Ele gostou da sua cama. Gostou. Sabe o que eu vou fazer com ele? Hã? Você acha que o mundo precisa de mais dele? Sim. De zero a 700, quanto que precisa? Mil. Faz as honras. Pegar DNA, pegar DNA. É pra limpar as orelhas dele? É, você limpa a orelha, daí com isso eu pego o DNA. Aí eu vou fazer uma farm dele. Ele tá babando enquanto dorme. Ele tá, ele tá. Ele tá, ele já ele tá. Little tá babando enquanto dorme. Meu Deus, meu Deus. Sabe o DNA? Aí, eu vou fazer agora uma farm com 30 mil desse e vou colocar na casa do mente. Glória a Deus. Tamo junto, viu? Obrigado, viu? Eu quero um também. Agora que eu vi aquele Ron que faz coisinha no nariz, eu quero um. Vai ter, todo mundo vai ter até demais. Eu quero um. 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 Uns. Unitário. Uma unidade. Tá bom, uma dúzia. Toma o manual. Cara. Tamo junto. Tamo junto. Tchau. Tchau. A Dina salvou o dia. Serve Little. Agora com o Little, que ele é o tipo de tigre. É o tigre dente de sabre. Então ele ainda é um tigre. Tá dentro da proposta ainda. A gente vai juntar aqui o cotonete com a semente e com o balde. E vamos fazer a comida de galinha. Com a comida de galinha, nós vamos alimentar uma galinha. Então, o próximo passo é achar uma galinha. Ó, achamos uma galinha. E agora com a comida de galinha, a gente literalmente vem aqui e alimenta a galinha. É, meio estranho, eu diria. Mas funcionou. Com isso, guiamos um ovo gerador de leopardo das neves. Literalmente um ovo do criativo do Minecraft. Guarda ele aqui pra gente não perder, por favor. Agora que ele já tem um ovo de mob, a gente tem que fazer a farm dele. E pra isso, a gente vai pegar outro balde de XP, pepita de ouro. E vamos fazer um molde vazio. Vamos transformar ele num molde de Jelly Baby. E a gente vai colocar ele nessa máquina. O solidificador de experiência. Pronto. Com ele em mãos, tudo fica mais fácil. Porque a gente vai colocar ele bem aqui e vai colocar o molde. Prontinho. Agora, eu coloco um baú desse lado, faço uma engrenagem, um tubo de fluidos e vou configurar a máquina assim. Agora, toda a experiência que tá aqui, vai pra cá. E agora, sempre que tiver a experiência necessária e eu ligar a máquina, ela vai pegar a experiência e vai transformar bem nesse molde aqui. Ó, na real, é visual o processo. Vamos ver, ó. Uh, da hora. Gostei, gostei. Aí, ele vai automaticamente pro baú e vai virando esse XP Jelly Baby. Tendo o ovo de mob e esse item aqui, a gente pode spawnar mobs infinitos. Só vai faltar um item muito importante. O gerador de entidade. E pra ele, eu vou precisar de várias coisas. Como dois bloquinhos de ferro, um pistão, um bloco de redstone e dois blocos de XP, que usa nove bonequinhos pra fazer cada um. Então, no caso, vai uma XPzinha aqui. Prontinho. Tô quase sem XP, mas em compensação, temos quase um pack de molde. Agora, vamos fazer dois blocos desse daqui. E a única coisa que falta são três olhos do Eina. Então, vamos pegar eles. E como eu preciso de três Pérolas do Fim, tá na hora da gente negociar com alguém. Porque conseguir não é uma opção. Opa! Oi! Como é que você tá? Você tá bem? Eu tô bem. Você ter Pérolas do Fim? Três unidades? Três unidades. Quanto custar? Cara, como tá escasso essas coisas, você é meio difícil de pegar. Quenta cada. Paga o cemlão em todas. Pode usar. Ah, é? Então tá. Sim. Escolta, então. GG, 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 GG. Tu mandou mais? Sim. Tamo junto. Ué, que negociação estranha. E aparentemente, nesse meio tempo, rolou algo novo. O House parece que ele achou o tigre. A gente vai poder fazer a farm de tigre, sim. O que significa que a gente vai poder voltar ao nosso plano original. Então, deixa eu pegar um cotonete aqui, pra quando o House aparecer. Mas, enquanto isso, vamos voltar a fazer o item que nós tava fazendo. Que era o gerador de entidade. Dois, três. Junta tudo que a gente craftou e voa lá. Esse gerador de entidade, ele tem algumas melhorias. Mas eu vou mostrar como ele funciona de forma fácil. Aqui em cima, a gente coloca o ovo do mob que a gente quer. Aqui a gente coloca uma Jelly Bean. Cada uma delas ativa isso. E se colocar uma alavanca, ele já vai funcionar. Ó, por exemplo. Eu vou fazer três aqui desses leopardos. Só pra vocês verem como funciona. Ele começa a girar aqui. E quando ele enche essa barrinha, ele tenta fazer nascer um. Não tá funcionando. Talvez, esse mob específico, ele precise de grama. Então... Deixa eu subir aqui um bloco na área de spawn. Vamos ver se vai funcionar. Aí, ó. Tá lá. Ó, vamos ver se vai nascer mais um. Dois, três. Eu tinha combinado com a Dina, que se eu conseguisse fazer mais leopardo, eu ia avisar ela. Então, vamos ver se ela vem pra cá pra mostrar. Eu vou até falar aquele trava-língua, tá ligado? Não vou falar certo. Duvido que eu fale certo. Olha, o rosa entrou. Vamos só falar com ela, nós vamos lá. Chora! Três pratos de trigo para três tigres tristes. Falei errado. É seu. Tamo junto. Como assim, meu? É seu! Como assim, meu? Cuidar! Pronto, fizemos a nossa parte. Agora, vamos encontrar o house. Tá, eu vim o mais perto que eu consegui do house. Porém, tem uma olhada no mapa e ele tá nessa direção aqui. Então, a gente vai ter que correr alguns blocos até chegar nele pra, porém, finalmente, achar o tigre. Se é que ele ainda tá lá. Se não tiver. Não, não, isso é uma opção. Tem que tá, tem que tá. Eu vou fazer igual o leopardo, que é aquele ovo gerador que eu guardei aqui. Eu vou guardar o do tigre também, porque eu nunca mais passar por isso. Eita, essa casa aqui. Não foi essa casa que eu roubei o telhado no primeiro episódio? Nossa, gente, tava pensando aqui. Eu bolei uma ideia de trollagem muito específica. Olha o house ali, ó. E ela só tá dando certo graças aos meus amigos que eu tenho aqui no server. Nossa, isso é demais, gente. Todo mundo me ajudando na trollagem. Tá, o house tá nessa direção aqui. Ele falou assim no chat. Me segue. Olha ele lá. Olha ele lá. Harse! Pelo amor de Deus, gente. Harse! Harse! E aí? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Por quê? Cara, eu fiquei um hora em live procurando ele. Não achava. Cadê? Não existe? Ele tá embaixo daquela areia ali. Toma, que ele não tem desespawnado. Não, não desespawnou não. Não existe esse mundo, não. Pelo amor de Deus. Vem aí, vem aí. Ah, tigre! Cuidado, porque ele é forte, hein? Olha, toma umas carninhas. Toma umas carninhas, meu querido. Você tá mais carmo? Não tá. Harse, obrigado. Vamos deixar ele livre pra natureza. Tamo junto. Eu vou embora. Já quase me matou esse bicho. Ô, Raul, espera aí. O que que foi? Pô, cara, tu salvou minha vida. Deixa eu te dar alguma coisa em troca. Calma aí. Um é? Pô, você não tem ideia? No mínimo, cem lão aí pra facilitar. Pô, obrigado, cara. Tamo junto, viu? Tá bom, cara. Tamo junto. Se eu ver mais alguma coisa, eu te falo. Valeu, valeu, amigo. Valeu. Agora aquele negócio. Vamos fazer novamente com uma comida de galinha pra gente conseguir o ovo do tigre. Agora ele achou outro. Mas agora a gente alimenta uma galinha e vai dropar o ovo do tigre pra gente. E aí é só montar o resto da trollagem que vai ser GG. E aí, desculpa o barulho, tá caindo um toro, ó. No mine, no mine. Galinha, tome. Foi. Temos aqui o ovo gerador de tigre. Agora creio eu que tudo pra nossa trollagem esteja pronto. Então primeiro eu vou arrancar toda a minha experiência e vou deixar fazendo vários bonequinhos aqui. Agora vou pegar grama. Essa quantia tá bom. Nós vamos precisar colocar grama na casa do mente. E o motivo é bem simples, na real. Como vocês notaram, o móvel só nasce na grama. Não precisa de muita. Na real, pera aí, tive uma ideia que talvez seja mais inteligente. Ó, se liga. Ó, tá vendo que tá bem aqui, né? A máquina eu vou colocar aqui. Ah, não funciona. Eu ia tentar fazer a máquina funcionar de fora da casa aqui dentro. Ah, porque eu ia poder ativar e desativar quando eu quisesse daí. Mas outra opção é eu colocar ela aqui. Ah, então na real não vai mudar muita coisa não. Vou colocar tudo aqui mesmo pra spawnar nessa área. Ó, alavanca aqui. Ativa ela. Coloca o tigre e tudo mais. Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Ó, você tá bravo? Carmo. Zé, você tá bravo? Alô? Ó, eu não consigo me mover. Então eu tô preso. Tô te dando carne, Zé. Pega na amizade aí. Pega carne! Foi! Ó, pouco encantamento de Tiger Blessing. Significa que ele não vai me atacar. Vamos colocar pra nascer mais. E vamos ver se os outros vão me atacar. Ó lá, você me ataca? Não. Ótimo, eu diria. Bom, então, fica spawnando. Obviamente, a gente parte do ponto de quanto mais melhor. O que significa isso, Lajota? Que a gente vai ter que melhorar essa farm. Como, Lajota? Eu te explico. Primeiro de tudo, eu vou fazer dois tubos de item e fazer aqui, pronto. Segundo de tudo, eu vou fazer uma espada de lápis lazuli. Eu não tenho esmeralda. Roubaram essa esmeralda. E aí, galerinha? Bom, primeiro de tudo, eu fiz aqui uma espada de lápis lazuli. E segundo, eu fiz um dummy. Um boneco... Meu Deus, já tem tanto assim? Um boneco de teste. Tá, calma aí que eu vou ter que vir embaixo da casa do mente. Ó, aqui embaixo da máquina. Aqui vai ter um tubo de item, aqui outro e aqui um baú. Os itens que tiver nesse baú tem que ir pra essa máquina. Nossa, aqui vai ser a gambiarra, hein, gente? Se liga. Tanque de XP pode ser aqui o tanque de XP. E agora, vou explicar o que vai acontecer pra vocês. A XP que eu gerar vai ser enviada pra cá. O molde, quando feito, vai ser enviado pra cá, que vai ser enviado pra lá. Então, ó, tá 44 ali. Mas eu não tenho XP. Porém, eu fiz uma espada de lápis lazuli. Que quando eu bato em algum mob, eu ganho experiência. Porém, quando eu bato nesse bloco de teste. Que por sinal, deixa os tigres bravos. Vou abaixar o som. Eu ganho experiência. O que significa que se eu ficar parado aqui e batendo, eu literalmente vou estar ganhando XP infinita e tirando de mim. Normalmente, eu sou meio contra essa farm, porque ela não é uma farm, né? Ela é meio que... Pô, eu tô combando mods pra tirar uma vantagem. Não sei se é bug, mas... Enfim, eu acho roubado até demais. Porém, pra esse caso, eu acho que é útil. Porque, ó, se liga, a gente vai batendo, vai ganhando XP, ó. Vai juntando pra criar os moldes. E, ó, vai criar um molde aqui, ó. Ele pegou, criou, subiu. E aqui, ó, tá juntando. O que significa que com isso, ele junta moldes infinitos. E é só, literalmente, ficar aqui, ó, batendo. Bom, mas só pra não ter erro, vamos ver o que tá acontecendo. Deixa eu ir lá pra fora. Ó, minha batalha secreta aqui. E vamos olhar pela janela. Eles tão insano! Eu acho que é por causa do dummy lá, o bonequinho lá de tomar dano. E eles não atacam, né? Ó, eles querem de bosta de me ver. E aí, galera? Eu desliguei o som deles, gente, porque eles tão muito doidos. Bom, deixa eu desligar o spawner agora. E esses que tão aqui, provavelmente vão subir. Agora, eu vou mandar uma mensagem pro mente. Eu vou perguntar assim, ou, quando você consegue entrar pra gravar? Ele vai falar, tipo assim, ah, daqui a pouquinho. Por exemplo, daqui 5 minutos. Aí, quando ele falar isso, eu vou entrar aqui. Vou formar XP. E vocês já sabem o resto. Se precisar, eu tenho o meu item de acelerar o tempo. Então, eu posso acelerar o gerador. Vou até acelerar pra vocês verem como que funcionaria. Ó, velocidade normal. Tá demorando a ser 1. Acelerado. Tipo assim, não vai nascer toda hora, mas ele vai ficar tentando, daí. Ele vai tentar, tipo, a cada segundo. Daí, sempre que um tigre vai empurrando o outro, eles vão nascendo mais. Ó, como vocês tão vendo, ó. Vai nascendo sem parar. E, ó, gastou 10. Já nasceu 10, significa. Mas, por enquanto, deixa eu sim de boinha. Enfim, como eu falei. Deixa eu tampar aqui pra não ter problema, né? Agora, mano, o que eu trabalho é esperar a mente chegar. Então, como eu vou ter que juntar muita XP pra ter vários bonequinhos. Primeiro, eu vou deixar farmando XP aqui um tempo. É bem de boinha. Depois, eu vou pegar mais algumas carinhas de vaca. Porque, até lá, os tigres já vão estar bravos comigo de novo. E, como eu desliguei a máquina, agora, toda vez que juntar os bonequinhos aqui. Em vez de eles serem gastados, eles vão acumulando mais e mais. O que é muito, GG. Gente, 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 gente. Atenção. O meu som tá saindo na gravação? Tá saindo. 11h52 da manhã do dia 15. O dia que saiu o vídeo hoje. Eu acabei de chegar do dentista. Eu voltei a pé correndo. Porque a mente falou assim. Mano, tô entrando, galera. Mandou no grupo da série. Tô entrando, galera. Então, eu tenho que ser rápido agora. Eu juntei muita XP. Eu juntei muito, muito bicho. E agora é o meu momento. Deixa eu dropar um montão pra eles ficarem em paz comigo. Foi. Pega aí de volta. Comeram tudo? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Oi, gente, não me ataca. Eles tão sem som, gente, porque eles fazem muito barulho, beleza? Mas, eu vou mostrar pra vocês o tanto que eu juntei nesse tempo. Eu tive uma ajudinha também do pessoal pra pegar um pouco de experiência. Já que eles tinham bastante também. Mas eu farmei bastante. E aqui, ó. Nós temos mais de 10 packs. E ele tem um pack. Então, agora, eu só pego aqui, ó. E acelero. Se eu ligar o som, eu acho que eles não vão estar fazendo muito barulho. Eu vou deixar um pouquinho mais baixo. Mas, a qualquer momento, o mente vai entrar. Por sinal, o sistema do mente tem sem energia. Tá, deixa eu acelerar de novo pra nascer mais. Tá, agora é a hora que o mente vai entrar logo, logo. Então, eu tenho que fazer umas coisinhas aqui pra negociar. Eu tô com uma ideia. Pera aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu vou até usar o sistema de baús do Dino pra gente não perder tempo nessa parte aqui pra dar tudo certo. Daí, depois, eu devolvo o item pra ele. Tá sem energia. Não vai dar, não vai dar. Tá, vamos ver se eu tenho o item no meu. Eu duvido muito, mas vamos ver. Foi. Tá, agora eu volto lá pra casa do mente agora. O que tá impedindo de nascer tanto tigre é por causa que, literalmente, ele tem um espaço limitado pra nascer só aquelas gramas. E toda hora que tá nascendo, eles estão ocupando aquele espaço daquele bloco. Então, eu vou fazer um ventilador pra poder sair toda hora eles de lá e ter espaço pra nascer mais. Vai funcionar? Não sei. Eu acho que vai. Ó, se liga. Ó, viu? Nem eu consigo ficar aqui. Ó, ó. Aê, funcionou! Tá, gente, eu vou começar. O mente entrou numa calma. Vou falar com ele agora. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ô, mente, tá aí? Oi, não tá me escutando, LG? Oi, eu tô escutando. Tá, você consegue entrar no servidor, amigo? Tá bom. Olha, tem uma semana que eu não entro aqui. Precisa me pedir esse tipo de coisa. Ó, eu fiz alguma coisa, eu falo, eu fiz alguma coisa. Entra gravando. Eu sou de falar isso. Já sabia, já sabia. Tá gravando, tá gravando? Tô gravando. Então, entra. Vamos entrar. Será que eu tô na minha casa? Deixa eu ver. Espero que não. Você tá no spawn. Eu não sei onde que eu tô. Calma aí. Meu Deus do céu, mente. Tá, mas assim que eu conseguir logar, o que que é pra eu fazer? Não tô entendendo. Me avisa, me avisa, me avisa. Ok, já tô aqui. Tá, calma aí, então. Uh, tem coisa nova aqui. Tem muita coisa nova. Fica no spawn, beleza? Aham. Calma aí. Deixa eu ir até você, calma aí. Ah, aviso, seu sistema de bão parou de pegar. De ontem pra hoje. Hum, estranho. Acho que que eu ia energia. Tá, calma aí, tô no spawn. Mente. Mente. Oi, saudade. Uh, saudade. Parece que um peixe dourado te comeu aí, ó. Na hora, né? Comendo de peixe. Ó, faz o seguinte. Teleporta pra aquela pedra, teleporte na frente da sua casa. Acabou a surpresa. Ô, LG. Por que que tem um monte de rocambole aqui em casa? É só seis, é só esses daqui. Tá de boa, não tem mais não, são só esses. Não vai ter jeito, eu vou ter que abrir, né? É. Tá, eu tenho um plano. Eu vou entrar lá. Não. Meu Deus. Pera, eu sabia que ia acontecer isso, mas... Você não achou que tinha tanto, né? Meu Deus. Pera aí, não é possível. Meu Deus. Tem do outro lado também, vou abrir a janela pra ele sair. Não, ô, LG, por quê? Ah, porque você falou que você gostava, não foi? Acho que mentir, mas que... Eita. Mente, onde você nasceu? Oi, no spawn. Tá, calma aí, eu vou fazer a boa pra ti, cara. Ô, LG, quanto chega... Não, 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 ele vem pra perto. Não, não, fica no spawn, fica no spawn. Toma, tem que dropar isso pra eles. Eu tenho mais? Não, só tenho esse, então dropa isso. Eu tava muito à toa, LG, você tava muito à toa, cara. Não, eu gastei horas planejando isso. Funcionou? Cara, esse é o melhor presente que eu já recebi em anos. Ah, você tá com o Tiger Blessing, pode entrar lá agora. Ô, LG. Ô, gente, espero que tenha sido uma boa viagem, bem-vindo de volta, amigo. É, eu tô feliz de ter voltado, mas... Eu não consegui até você ir pra conversar. Você gostou? Tá muito barulho. Ah, eu gostei, mas... Ô, LG. É tudo céu, tá? A gente tem um problema, eu vou ter que me mudar. Por quê? É, porque agora a casa é do Tigre, não é mais a casa. Nossa, o é do Tigre, uai. Ué... Vocês vivem em harmonia agora, gente. Tá, tá, e agora? Pega seus itens ali. Ah, a cada 10 minutos, o efeito acaba. Se você não dropar carne crua, eles vão ficar bravos contigo de novo, tá? Ô, LG, tem um problema, eu não consigo sair. Peraí, agora vai. É tipo um labirinto de tigre, LG. Pois é, não, é um montão. Mas eu acho que, eu acho que fez bem, mente. Eu gostei de ter um monte de rocambole, eu vou ter que dar um jeito de guardar eles depois. Pega ali, seuzinho. Você vai guardar eles? Eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito de guardar eles. Ó, se serve de consolo, eu deixei o spawner ligado, tá nascendo mais. Teoricamente, pra nascer 740 até acabar o spawner. Bom, seus itens tá ali, tá? Ó, é, vai ter volta, tá? Mente, olha aqui nos meus olhos. Eu espero que você faça uma ótima vingança, viu? Mal posso esperar. Seja bem-vindo de volta, amigo. Adeus! É, eu tô feliz de ter voltado, mas... Eu não sei, eu tô meio... Eu tô sincero, eu tô extasiado. Eu achei que só tinha 6 tigres, que é bom pra me amassar, mas... Eu não achei que minha camiseta tá lotada, sim. Tamo junto, viu, amigo? Tchau! Como é que desliga isso? Tem uma alavanca ali, tchau. Tchau! Tchau! Tchau!